Fala galera da Know How, estou aqui com o Muricy Ramalho, que honra cara, vim aqui bater um papo com ele sobre liderança. Galera, vou fazer uma pergunta aqui para você Muricy, todo pequeno e médio empreendedor ele quer que os funcionários, a equipe dele tenha performance, cresça, se desenvolva, mas ele só cobra e o negócio não acontece, me fala aí você como um grande líder, estou com grandes equipes no Brasil, como é que é a liderança na prática cara? Olha, veja bem, eu no futebol, não é coisa normal, mas eu sempre tratei futebol como uma empresa, porque é como uma empresa mesmo, tem que dar resultado, os caras ganham um bom dinheiro, tem salário, tem tudo, então tem que ser tratado como uma empresa, e numa grande empresa tem que ter um grande líder, tem um cara que lidera isso aí, e para ser um grande líder tem uma coisa que é muito simples, mas às vezes o líder esquece, que é o exemplo, ele tem que dar exemplo, ele tem que chegar mais perto que os outros, tem que saber mais que os outros, ele tem que ser mais que os outros, entendeu? Então isso é importante, e as pessoas esquecem um pouco disso, ele só quer mandar, só quer dar ordem, e o técnico de futebol é a mesma coisa, o cara que é técnico de futebol só querer mandar e sem dar exemplo, não vai ter sucesso. E me fala uma coisa, Muricy, qual que é, eu falo assim, liderar toma muita energia, primeiramente você vai ter que se cuidar para ter energia, para conseguir ser produtivo, que dica que você dá para o pequeno e médio empreendedor? Cara, começa por aqui, para ser um bom líder. Não, é claro, ele tem que começar, igual você falou, eu acho, principalmente treinador de futebol, ele tem que começar por baixo, eu acho que hoje em dia, os mais jovens, eles estão meio inquietos, eles estão querendo sair da faculdade, ser logo dono do Logan Oscar, ser presidente do negócio. Tem os estudos, tem tudo, mas só que eles não tem uma coisa que é fundamental, numa grande empresa, num time de futebol, que chama-se experiência. Isso é importante respeitar isso, entendeu? Tem que estar, então por isso tem que passar por várias coisas, para chegar a ser o cara top da empresa, né? Isso no futebol acontece muito hoje em dia, né? Eu cheguei num lugar alto no futebol, mas eu comecei lá de baixo, aprendi demais com o Tele Santana, aprendi demais com o Parreira, com várias pessoas, né? É escadinha, porque não tem jeito, cara. Você tem, você sabe quanto eu, sabe, mas pode ter certeza que eu tenho mais experiência, entendeu? Então, eu vou ter mais facilidade para o negócio, né? Horas de voo, né? É, porque, o que é o grande problema nosso? É tomar decisões. O líder, ele tem que tomar decisões, e às vezes as decisões são as duras. E para tomar decisões duras, é só se você tem uma grande bagagem, senão você vai ter problema. Pô, show de bola. Eu vi uma frase uma vez, vê se você concorda com isso. Se eu tomar medo, se eu tiver medo de tomar decisões certas ou erradas, eu não posso liderar. Você concorda? Eu concordo, cara, tem que tomar decisões, cara. Claro que com o tempo, você vai diminuindo o erro, né? Você vai tomando mais decisões mais certas, porque vai passando, né? O tempo, você vai estudando mais, você vai tendo mais dificuldade, vai aparecendo e você vai melhorando. Então, você vai tomar decisões, você vai diminuindo o erro. Agora, com certeza, o líder também tem o erro, né? E o cara também tem que saber disso, né? Tem que saber falar, pô, alguém chamar, conversar com ele e falar, pô, você errou também, professor. É verdade, eu errei, desculpa. Você tem que saber também. O que é isso daí? Porque você é um ser humano também, né? Não é porque você é líder que você é o fera, que você é o tudo, né? Você é ser humano como um que pode errar, né? Tem dia que você também, como líder, não tá afim, né? Não tá bem, cara. Acorda mal, você como é qualquer pessoa. Ou seja, você tem problemas, tem filhos, tem mulher, tem problema de saúde na família, tem um monte de coisa. Você é um ser humano normal. Agora, só que você, como líder, tem que entender isso também. É, e também não pode ser teimoso, né? De você achar que você não erra nunca, né? Aí você vai ter problema. Então, você vai... Mas com tudo isso, com a experiência, você vai diminuindo o erro. O negócio vai... O erro muito menor e o que você vai, com certeza, o que você faz, o resultado é lá em cima. Você pode ter certeza disso. Legal, galera. Só pra gente poder finalizar aqui, Muricy, você tinha algum ritual semanal pra começar a semana, como líder da equipe de futebol, que você fazia com os jogadores, um café da manhã, alguma coisa nesse sentido? Olha, veja bem, eu nunca fui um cara assim, me apegado em coisas assim, de superstição, que no nosso meio de futebol tem muito. Ou seja, usar a mesma roupa, o cara usa a cueca de desafesso, pula três pezinhos. Eu não acredito em nada disso. Eu acredito no cara que acorda cedo e vai trabalhar, cara. Então, eu não me apego muito nessas coisas. Eu que eu... O meu ritual com os jogadores é o que nós falamos muito agora. É exemplo. O jogador, pra mim, encarar, ele tinha que estar muito bem preparado, porque eu dava exemplo em tudo. Dificilmente ele podia falar, ah, o professor chegou hoje atrasado. Ah, o professor hoje não deu treino, não sei o quê. Ah, o professor não concentrou. Eu tava toda hora primeiro que eles. É claro, porque senão você não vai ser um grande líder, você vai ser um líder mais ou menos, entendeu? Então, pra ser um grande líder também tem risco e regras que você tem que seguir. Pô, legal, show de bola. E, Muricy, sem mimimi, né? Esse é o principal também, que hoje muito em dia tem muito no futebol, sem mimimi, que realmente os caras tão muito chatos, meu. E no empreendedorismo também. Tem, o cara acha que vai começar com um milhão. Ah, tem os caras lá? Tem, tem. Então presta atenção, você é mimimi, hein, meu. Valeu, galera. Tamo junto. Obrigado, Muricy. Valeu. Valeu.